A atenção! Foi dada a partida para o primeiro par, o Sol de Gap largou com o corpo de atraso. Eleita do Simbas toma a ponta. Livrou dois e três copos de vantagem para a Economy. Correndo em segundo, Lady Bilt passou para terceiro, que é Bela Luna. Corre em quarto, avançando lá por fora a Natalina. Vai tentando a quarta colocação. Assim, as partes da primeira para a segunda metade da reta oposta. Eleita do Simbas mantém dois copos de vantagem sempre em segundo, Economy. Em terceiro, Lady Bilt. Assim, elas entram pela grande curva e por dentro tem vantagem. Eleita do Simbas um corpo, um de luz de vantagem. Economy corre em segundo, Lady Bilt é um corpo, corre em terceiro. Há vários corpos, aparece Sol de Gap em quarto. Em quinto, lá por fora, corre a competidora Natalina. Assim, passa da primeira para a segunda metade da grande curva. E Eleita do Simbas mantém um corpo inteiro para Economy. Correndo em segundo, Lady Bilt em terceiro. Afastada em quarto, corre Sol de Gap. Ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. A Eleita do Simbas mantém um de luz de vantagem. Economy corre em segundo. Em terceiro, corre Lady Bilt. Vão cruzando a seta dos 400 metros finais. A Eleita do Simbas mantém a meio corpo de vantagem para Economy. Correndo em segundo e tentando avançar. E Eleita do Simbas segue se defendendo. Tirou outra vez um corpo. Um de luz de vantagem para Economy. Correndo em segundo, Eleita do Simbas. Economy, cá por fora, Sol de Gap. Ganhou o terreno e passou para terceiro. Vão cruzando a seta dos 200 metros finais. E tirou na frente a Eleita do Simbas. 3 e 4, copo de vantagem. Sol de Gap. Vem forte para lutar pela segunda colocação. Vai passando para a segunda. Firme na ponta, Eleita do Simbas. 2 e 3. Sol de Gap na dupla. Cruza uma faixa final. Primeira Eleita do Simbas. Segundo, Sol de Gap. Depois, a competidora lá por dentro, que era a Natalina e as demais. Vamos aguardar o placar.